Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu vou trazer um vídeo que faz, ó, acho que vai fazer um ano já que eu não trago pra vocês. Aí até eu, Arthurzinho, né Arthur? Arthurzão, né? Tá no meu tamanho, Arthurzão. Agora já passei de ser. Então galera, logo no começo do vídeo deixa bastante like, inscreva-se no meu canal, no canal do Arthur. Ó, passando meu primeiro vídeo. Aham. Batei aqui, ano, Pedro. É, mano, Arthur era desse tamanzinho, agora tá um pouquinho maior. E era no meu lugar aqui. Tá virando um homem, é. Ali, ó, antiga casa que eu morava, ó, uns meses atrás. Quem mais é no canal vai saber. Então galera, hoje eu vou trazer um vídeo de motorizada pra vocês, ó, que faz muito tempo que eu não trago. Mais explicativo, né? É, e o pessoal gosta, mano. Os vídeos de motorizada sempre deu bom no canal. Então vamos gravar. É, o marreca do Arthurzão. Eu também. É, o seu também. Só no gravo, velho. Olha que top, o marrequinha, ó, zeratinha. Tudo em dia, né Arthurzão, só peguei a andar. Só, galera, que deu um BO aqui, mano. Como... Eita, pega. Caraca, mano, do nada. É que ela deu um tio, entendeu? Tá muito quente ainda. O BO aqui soltou uma bomba, o BO aqui, hein? Entendeu o XR1 aí, ó. Então, galera, a gente vai ter trocado no cabo de acelerador que quebrou. Isso é muito normal acontecer, né, mano? Tem coisa, tipo, tem marreca que é... Todo mês acontece, mano. Depende do gasto, né, mano? Depende do gasto. O cara anda bastante, força muito. Se força muito, o BO aqui vai estourar. Estoura mesmo. Então, galera, hoje eu vou... Agora eu comprei um de moto que é mais reforçado, né? Eu comprei um de moto que é mais reforçado. Que moto que serve aí? Já fala aí. Então, não serve, né? Muda o encaixe, né? É, muda o encaixe. Era de encaixar a gente vai estar mostrando pra vocês, galera. Eu tenho que testar mesmo que é melhorzinho. Sim. Mais grosso. Então, galera, eu vou testando vocês como trocar o cabo de acelerador. É que tem gente que não sabe fazer isso. Então, eu deixando um vídeo um pouco mais simples aí. Testando como trocar. Acabei... Acabei de desmontar aqui, ó. Mas eu vou refazer tudo de novo pra poder mostrar pra vocês como que faz. Então, acompanha o videão aí. Aí, galera, primeiramente, pra estar soltando o cabo, ó. Vocês vão soltar esses dois parafusos aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Geralmente são o Philips. Aí, ó. Eu deixei ele já meio solto aqui pra não ficar difícil pra gravar. Ó, dois parafusos o Philips. Aí, galera, ó. Vocês vão estar tirando isso aqui, ó. Da onde fica a luvinha, né? Geralmente, ele quebra bem aqui, ó. Nessa parte. Na emendinha aqui, ó. Na emenda, né? Eu joguei fora já o outro cabo. É, tira pra eles verem aqui, então. Aí, galera, ó. Geralmente, ele quebra aqui, ó. Quase 100% das vezes. Aqui ou na parte de baixo, que eu tô mostrando pra vocês. Na parte de baixo quebra, mas é difícil. Sim. Porque aqui é onde força mais. Aí, aqui, ó. Vai ser rosqueado. Eu preciso estar desrosqueando isso aqui. Só ir rodando assim, ó. Colher pra não quebrar esse fio. Que ele sai, ó. Aí ele sai. Aí esse aqui vai ser o cabo novo que vocês vão estar colocando. Agora eu vou ensinar vocês a tirar lá a parte de baixo. Ó, vocês vão estar desrosqueando isso aqui, ó. Essa pecinha aqui de cima do carburador. Pra poder estar tirando o pistonete. Que o cabo vai preso nele. Ó, com a mão mesmo. Porque você tá um pouquinho mais apertado. Só... Só colocar a chave de fenda nos gominhos. É um alicatezinho. Pronto. Assim, ó. Você vai tirar aqui. Aí essa parte aqui, vocês... Ela vai estar um pouco mais tensionada. Vocês vão apertar aqui, ó. Pra mola tensionar. E vão puxar o cabo pro lado, ó. Ele já vai estar saindo, ó. Ó. Entendeu? É que eu tirei o pistonete aqui pra ficar um pouco mais fácil. Mas é a mesma coisa. Vocês vão tirar a molinha daqui. Ó. Arrancar o cabo. Ó como que é a pontinha desse cabo aqui, ó. Ele é tipo de cabo de... De marcha de bicicleta. É, isso mesmo. Aqui também geralmente quebra. Muitas das vezes quebra isso aqui. Ou quebra lá em cima, como eu já mostrei. Agora eu vou estar colocando outro cabo. Aí, galera. Vou ensinar vocês que estão colocando a agulha. Toma cuidado pra não quebrar. Não tirar da regulagem daqui, ó. Se o quebrador vai estar acertadinho. Colocou a agulha. Aqui dentro. Só soltar aquela encaixa. E essa partezinha aqui, ó. Que é riscadinha, cortadinha. Tem que ficar rente. Essa aqui, ó. O mesmo rumo aqui dentro. Deixa eu soltar ela aqui dentro, ó. Daqui a pouco você vai rodando ela que ela vai encaixando. Depois daqui lá, vocês vão estar colocando o cabo aqui. Não pode esquecer disso aqui, ó. Passa o cabo por dentro. Coloca a mola. Coloca a mola. Segura ela assim, ó. Um pouquinho tensionada. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas... Coisa básica. É, jeitinho. Aí você segura o cabo. Passa ele por esse risquinho aqui, ó. Olha lá. Você está vendo que ele vai entrar lá dentro. Como diria o Léo, como uma luva. Como uma luva, ó. E soltou certinho, ó. Encaixou. Esse risquinho aqui, ó. Vai ficar do lado inverso do carburador. E esse risco maior vai ficar do lado que se regula a lenta dele. Esse aqui eu vou poder correr o parafusinho e regular a lenta. Vocês colocam aqui em todo o cuidado do mundo. Para não entortar a agulha. Se entortar a agulha é prejuízo, hein. Aí eu coloco ali. Isso aí, claro. Aí. Coloca ali, ó. Dá uma forçadinha. Tem que ser retinho para... Tem que ser bem retinho. E a rosca. A rosca não entra. Ó. Não vai deixar isso aqui frouxo para não escapar e você achar que a mão vai que quebrar ela. Apertei bem. E agora eu vou colocar o cabo ali em cima. Eu vou rosquear essa peça aqui, ó. Sem segredo. Esse parafuso aqui é para depois se apertar para o cabo não ficar mexendo. Galera, eu coloco aqui, ó. A luvinha. A pecinha. Aqui vai ter um cortinho certinho, ó. Para entrar o cabo. O cabo poder estar entrando. E para ele correr aqui dentro, ó. Esse aqui é o botão para frente, né. Como vocês sabem. Ela já encaixa certinho, ó. Filé. Alguns vão falar, por que tem uma fita aqui? Mas é para não ficar rodando. É, senão se esse aqui ficar rodando, fica tipo dando mau contato. Só colocar o parafuso aqui de novo. E apertar. Aí, galera. É só apertar aqui. Não precisa apertar muito não. Ainda mais que está com essa fita aqui, ela não deixa ficar rodando. Dá uma apertadinha, ó. Não mexe. Ó. O celular não está enroscando. É, agora vamos ligar a marreca para ver se funcionou. Arthur, vamos ver, hein. Faz quanto tempo que está parado? Sem mudar mesmo. Vai para a segunda semana. Nossa, duas semanas já pararam. Então, não estava usando. É, não estava usando. Ih. Ih, sei não, hein. Ah, pegou. Agora já era. Ó, galera. Está com o escapamento original, só que está com o cubico aberto. Ih. Eu fui falar, abre a torneirinha. E aí, galera. Muito tempo desligado, é assim mesmo, ó. Era esquentado, dá uma falhadinha mesmo. Ó, ó. Puxou grau já. Ih, está boa já. Está boa. Aí, o pichão está manjando. Aí, eu estiro, eu estiro. Está sendo o Rio de Janeiro, hein. Olha o grau, olha o grau. Aí sim, filho. Agora ficou bala. Ficou bom? Molinho esse diretor. É, mano. Agora... Fazer as honras de andar também, né? Só não foi, né? Vai lá. Aqui, ó. Profissional. Pedal? Ué. Está parecendo a XL para ligar, rapaziada. É tranco e pedal junto. O Arthur falou que o escapamento sai o fogo. Isso que eu quero ver, hein. Ah, só ganha fraquinho. Bem fraquinho, galera. Grau, grau. Vai embora, vai embora. Aprendeu muito, hein. Ah, não sobe. Descalço é louco. Ah, essa eu sei fazer, hein. Hã? Essa eu sei, eu te ensinei. Descalço, tira em conta. E aí, galera. O que vocês acham? Começar a trazer uns vídeos de motorizada, comprar uma motorizada? Comenta aí, mano. Se quiser, a gente pode estar comprando uma, né? Fazer uns vídeos juntos, uns rachas. Coitada, a minha vai ser fuçada. Só assim, para não levar benga também. Qual que coroa que essa aqui tem no seu marreco? Três e seis dentes. E aí, galera. Essa aqui é coroa para correr, né? Para arrancada, é para final. Pô, foi mais de um ano que você tem essa marreca já, né? Vou fazer dois. O ia, mano. O motorzinho nunca nem um deu um BO, né, mano? Graças a Deus. Só a embreagem que trocou, mas isso aí é normal? Igual moto, né? Motor, tipo assim, fundindo. Nada. Motor bom. É, motor bom. O que motor aqui é? RJ. Verdade. Rio de Janeiro, né, como... Rio de Janeiro, como diria o Leonardo. É, lanterninha, ó, para usar à noite. Acabou o quê? Acabou, não? Aqui está claro também e ela está fraca, galera. É forte essa lanterninha. E quando ele fala, ele coloca outra lanterninha aqui para ficar aluminando atrás, porque é perigoso, né? Nas ruas, mano. Vinha um carro, filho, não vê não. Se não vê nem de dia, imagina a noite. Passa em cima aqui, vai embora. Isso é um trem e os caras jogam assim. Não, não está nem... Vendo ou não vendo os caras. É. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Inscreva-se no meu canal, no canal do Arthur. Deixa ideia para quem está trazendo para andar com a motorizada. Fazer umas entregas na iFood motorizadas, né, mano? Pode ser da hora também, galera. Esse vídeo já está gravado. Então, vocês não sabem. Comenta aí abaixo. Deixa bastante ideia aí. Comenta e se inscreve no canal com a motorizada para o canal. Até o próximo vídeo. Beleza, galera? É isso aí. Tchau. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho